Chegou a sexta-feira e eu sei que você tá doido pra saber quais foram as melhores estreias que os aplicativos de streaming liberaram aí pra gente assistir. E essa semana tá cheia de dica boa. A gente começa com aquele aplicativo, o aplicativo da semana. Aquele aplicativo que você tem que ter aí instalado no seu iPhone. E o aplicativo da semana é o Garage Ringtones. Esqueça ter que procurar novos toques de telefone de uma vez por todas. O Garage Ringtones permite que você crie qualquer toque que desejar. Escolha um arquivo de áudio ou vídeo existente pra criar um toque exclusivo em qualquer lugar. Com o Garage Ringtones você cria facilmente um toque especial aí pro seu iPhone. É por isso que ele é o aplicativo da semana. No aplicativo de streaming Apple TV Plus, a estreia da série Acima de Qualquer Suspeita. Uma investigação vira de cabeça pra baixo quando o vice-promotor vira o suspeito do crime. Imperdível, principalmente pra você que gosta de suspense. Acima de qualquer suspeita no Apple TV Plus. No aplicativo de streaming Disney Plus, pra você que é fã de Star Wars, o Acólito. Um respeitado mestre Jedi investiga uma série de crimes que o colocam em conflito de uma espadawan e revela forças sinistras. Gente, que série! Esqueçam tudo o que vocês ouviram falar por aí. Não tem lacração, pode assistir. Você que é fã de Star Wars, tem que assistir o Acólito no Disney Plus. No serviço de aluguel de filmes Apple TV, um filmaço assista Guerra Civil. Em um futuro distópico, um grupo de jornalistas percorre os Estados Unidos durante um intenso conflito que envolve toda a nação. Filmaço com um elenco estelar e Wagner Moura, nosso toque brasileiro aí, nessa superprodução americana. Guerra Civil, no serviço de aluguel de filmes Apple TV. No Netflix, a tão aguardada segunda parte da terceira temporada de Bridgerton. Riqueza, luxúria e traição no cenário da era vitoriana na Inglaterra, vista através dos olhos da poderosa família Bridgerton. Imperdível, a estreia aí da segunda parte da terceira temporada de Bridgerton no Netflix. E o Netflix, mais uma vez, com um documentário metendo a mão no vespeiro, aí falando da Lava Já. Doleira, a história de Nelma Kodama. Depois de sair da prisão, a doleira Nelma Kodama conta como se envolveu no maior esquema de corrupção do Brasil. Pois é, o Netflix, corajoso e um ótimo documentário. Doleira, a história de Nelma Kodama no Netflix. E no Prime Video, muito esperado, a estreia da quarta temporada de The Boys. Nesta nova temporada, o mundo está à beira de um colapso. Vitória Nelma está mais perto do que nunca do Salão Oval e sob o domínio do Capitão Pátria. Billy Bruto, com apenas alguns meses restantes de vida, perdeu o filho de Becca e seu emprego como líder dos The Boys. O resto da equipe está farto de suas mentiras. Imperdível, para você que gosta de história de super-heróis de uma forma diferente, assista a estreia da quarta temporada de The Boys no Prime Video. Muito obrigado por chegar até aqui, deixe o seu like, seu joinha e compartilhe o Dicas da Semana com seus amigos. Isso fortalece demais aqui o canal. Eu espero que você tenha um ótimo e maravilhoso final de semana.